Olá, bom dia, eu sou a Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional. O dia hoje é de visita do presidente do Paraguai, Mário Abdel Benítez. Ele se encontra daqui um pouquinho no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro. Tratado de Itaipu, cooperação comercial e segurança de fronteira devem ser os temas tratados. No Congresso Nacional, a instalação das 25 comissões temáticas deve ocorrer amanhã e na quinta-feira. E o projeto, que combate sonegadores do INSS, deve ser enviado nos próximos dias. No Rio de Janeiro, a prisão de dois policiais acusados de serem os executores da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. E em São Paulo, operação Checkout de combate à lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação de impostos. Uma grande empresa do ramo de turismo é acusada de ter feito pagamentos de R$ 39 milhões em propina. Esse e outros detalhes você vai poder acompanhar no Nacional Informa, nosso jornal de hora em hora, ao meio-dia no Repórter Nacional, também no site agenciabrasil.com.br, na TV Brasil e aqui na EBC na Rede. Um bom dia a todos. 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 O que é isso?